O que é isso? O que é isso, rapaz? Bom, sem ajuda e sem vácuo. Veículos personalizados, beleza, padrão. Estamos em padrão. Que viagem é essa, véi? Vamos lá, PC Game. PC e eu somos irmãos sem barriga. Guibão sem abrigo. Eita, cara. Não consegue, né? E John não tem... Não tem... Segredo. Vamos lá, segundo, hein? Vou ficar em segundo. Vou ficar em primeiro. Você decidiu dividir o malucrão, madão, com nenhum vermelho. Não vou falar nenhum verde. É, pode ser. Caraca. Caraca. Mudou do Shellberg. Ah, caída, corrida. Ixi, pau. Ah, caída, corrida, mano. Aí, slide. Ah, mas vou continuar fazendo aqui. Então, vamos lá. Sei que vai ter... Ai, nossa. Vai ter uma graça de antes, só que... De boa. Mas, então, o que é isso? Ah, depois de um repertório, o que falta? Eita, minha net é muito ruim, mano. O de uma, entrará esse reato de 100 megas pra cá. Por isso? Eita, pagado. É, de 100 megas. Ah, mas São Paulo é 80 conto, o bagulho? 80 conto, tá. Uai, pelo menos, ali lá no site Live Team é 120. Ah, eu era passar de primeira. Eu ia passar de primeira, coisa... Tipo, eu fui parar em cima da parte do slide lá. Eu disse que eu ia ficar em primeiro, então. Eu ia ficar em primeiro, né? É mesmo, é? Pelo menos sei disso. Ah, vai, né? É. Ah, cara. Ui, sobe, sobe. Ah, meu carro não tem velocidade. Triste. Olha, passei. Hum, mas muito triste. Ah, mãe, explodir, né? Tem que explodir essa bosta aí. Vai, ô merda do caramba. Não, mas tem que... Até no forro. Ah, mano. Cai de novo, esse bagulho? Que merda, hein? Não, agora consigo, hein? Vai tirando. Agora eu estou tendo uma força do além que vai me motivar a fazer-se... Essa estrutura. Tá bom. Não. Eu acho mais difícil o All Ride do que o Espiral. É, mano. É difícil o All Ride do que o Espiral. Porque o All Ride é meio mal feito. É, tipo... All Ride é estranho. É mal feito o All Ride. Digo de passagem. Nossa, eu inventar de T20? Cruzes? Pois eu vou de T20 também. T20 é uma fã, uma... É um cara de... Coisa aqui desse carro. Mas que merda, mano. Sigo nem passar a primeira parte agora do Espiral. Ah, vou futebol. O cara está de turismo aqui ainda, cara. O quê? Mano. Mano, está de turismo. Ah, nossa, de novo. Ah, eu passei. Ah, cara. Meu carro não tem força para fazer o All Ride. Ah, mano. Rodei no All Ride. Nossa. Que viadão bonito, hein? Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Corre, Beric. Ah, eu fiquei batendo coisa ali. Nossa. Agora foi. Ah, mas eu não consigo. Vuei nervoso. Vuei nervoso. Vuei nervoso, mano. Agora eu não consigo passar nem da comércio. Mas que é o pessoal. Porra. Cuida, cachorro. Ai. 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 Não, freio. Freio. Não, não, não. Ah, caramba. Morreu. Vamos lá. Estou primeirão aqui, hein. Estou primeirão, hein. Vou terminar o primeiro. Para a sódia. Ah, mano. Eu estou em primeiro, gente. Essa bosta não vai agora. Mas eu só posso ter o primeiro lugar. Ai chegou o segundo colocado e... PÁ. Na verdade, eu sou o primeiro lugar. Nem vem. Ah lá, velho. Eu não vai, mano. Não vai. Vai, Beric. Vai sim. Não consigo. Agora eu não consigo. Agora vai. Agora vai. Agora eu estou sentindo que vai. Vai. Ó, virou aqui. Meteu o Drift King, né. Meteu o Drift King. Agora vai. Foi uma piruleta. Duas piruletas. Oi, agora eu passei. E passei de first. Valeu, falou os inimigas. Ah, explodi de novo, né. Ah, agora eu não explodi. Ai, João, você é que lugar, João? Tem o primeiro. Ah, também tem o primeiro. Ah, você é o meu primeiro aqui. Eu vou ficar em segundo. Eu vou tomar em segundo. Fiquei em segundo. Uhul! Vai ver que eu parei que eu fiquei primeiro, né. Tudo bem. Eu aceito isso. Foi um empate também entre eu e João. E vou fazer repetir aqui. Daqui a pouco eu volto, galera. Doze espirais em forma vertical. Com um... Bom. ...vauride magnífico ao final. Acertou. Eu acho. Porque o Paulo vai travar lá. O Paulo, certeza vai travar. Né, dá meu ozirão aqui. Eu tenho bomba. Não sei se vou de... Vou comprar as bombas. Vou de ozirão mesmo, mano. Vai de ozirão mesmo, que o ozirão é o melhor que tem. Bom, tá tudo cheio aqui já pros especials, né. E... Especial. Eita, cara. Ah lá, mano. Tá caindo ali atrás. Agora parou de cair. Aqui é um carro passando aqui atrás. Mas cadê os carros? Não tá caindo? Ali. Ah, não. Isso que parou. Esse que parou agora. Parado. Ah, parece uma Ferrari aqui que parou. Parece, mas não é. É uma antiga. E começa o é petrósso. A chuva, a ponta da água aqui. É, mano. Tem poça de água. Nossa, o cara foi de... O cara foi de zentorno. Na chuva. Ixi. Vai dar merda. Ai, nossa. Não peguei turbo. Nossa. Vou rodar esse cara. Você fudeu. Rodei. Ah, não rodei. Mas melhor os caras baterem em mim, mano. Os primeiros. Marcos. Ah, ó. Eu consegui. Eu tô cagado aqui. Ah, mentira. Eu não consegui, não. Boa, Marcos. Seu lixo. Ai, calma aí que eu travei aqui. Ai, virei. Pronto. Simbora, Berg. Caraca, mano. Eu tô usando o PC já. Na coisa da GTA, não existe ateu. Ai, batido zentorno. Ai, meu Deus. Cara, tô muito escorregadinho. Travei aqui. Olha isso. Ó o trânsito. Eu travei, mano. Caraca, o seu turno rodou aqui também. Ei, começou. Isso. Acabei de eu pegar as minhas surpresinhas aqui também, né? Nossa, só quero ver. Nossa, mano. É em duas voltas? Ah, não sei se deixei em duas voltas ou deixei em uma. Ih, rapaz. É agora? É duas. É duas? Ih, rapaz. É isso mesmo? É isso mesmo? É de cry. Ai, Paulo. Calma aí, Paulo. Não, Paulo. Ai. Ah, mano. Ah, você foi na frente. Não, eu tava pegando a bomba. Ah, nada a ver, Paulo. Nada a ver essas perguntas. Tudo errado, essas perguntas. Ah, velho. Caiu aqui. Pô, a chuva. Ai, caiu também, mano. Chuva fez escorregar. Ah, meu carro não teve força pra fazer o Valred. Caraca, tem essa aqui. Deve ter deixado uma volta só. Burrice. Mas eu não vi. Vocês nem me avisam também se escorreguei do... Ah, escorreguei. Ah, calma, 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 calma. Calma que eu tô aqui em cima. Era o Marcos ali que me ferrou. Ai, calma. Que que eu tô caindo. Ai, eu tenho notificação aqui do Twitter. Ah, velho. Ah, caí, mano. O João me ferrou. É, você me ferrou também. Você ficou parada. Então, nós temos a reciprocidade de ferração. De reciprocidade, de reciprocidade de ferração. E da reprositóvis que não sei o que. Rapaz, Joel aprova. Ai, nossa. Que isso? Ah, não, João. Viado, mano. Ah, não rodou, cara. Que triste. Ah, mano, foi feio, mano. Viado, cara. Não passou? Não, o cara quitou já. Não aguentou a pressão. Não consegue, né? Os caras já quitaram dois. É, mano. Já quitaram dois. Os caras não conseguem, né? Ah, cara. O carro tá rodando, bicho. Gente, passou o Serachimo? Passou, hein? Mano, é o All Ride. O T-Power. O T-Power passou. O cara tá tentando roubar ali. Eu vi que o cara tá tentando roubar. Ah, não sei se o T-Power passou. Esse ele tá tentando roubar. Mas tentando roubar. Tentando roubar. É, pegamos no flagra esse moleque aí. Ai, nossa, rodei, mano. Ai, meu Deus. Eita. Nossa, olha que onde que eu fui. Ah, não. O João quase conseguiu. O João conseguiu? Aí, rapaz. O João conseguiu, hein? Não. Eu caí com o finalzinho de novo, pô. Ah, pelo amor de... Eu não consigo. Que merda. Caraca. Ô, né, eu tô tentando roubar até agora. Mano, eu cheguei lá no finalzinho duas vezes. Eu rodei, tipo, faltando uns cinco metros pra eu jumpar lá no coisa. Ah, mano. O cara deixa de plomba bem no meio de espiral. Pra que fazer isso, cara? Nego sem coração. Vai. 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 Oh, yeah. Foda-se. Passou? Primeirão, Berg. Ah, não dei força. Ah, mano. De novo, no finalzinho que eu caí, mano. Passa fácil. Eu sou muito atrasado que passa. Alguém passou do dia. Ai, caralho. Caí meu celular. Não, não consegui. Eu caí no finalzinho, tipo. Eu... Eu... Eu vou conseguir. Ai, tipo... No final você não corre. Ai, 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 ai. Não acredito. Não acredito, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Não acredito. Explodi na frente do checkpoint. O nego saiu do carro. É, tem um cara que tá fora do carro. Eu falei. Tem um cara atrapalhando e um cara que tá fora do carro. Como... Ai, dá pra passar agora. Se ele é... Ah, mano, o cara tá calhando. Ah, João. Por que você coloca a bomba também, hein, seu gay? Vamos atrapalhar. Não, pegar essa bomba e ferrar no teu rago também. Uhum. Vai explodir teu rabo. Eu vou até sangue. Vai tá com hemorróida. Vai. Vai. Ah, vai lutar com o troço. Errou. Consegui chegar. Nossa. Ah, um burro. Boa, boa. Essa bota do celular cai. Boa, João. Deixou agora a minha carcaça do carro na frente agora. Mas eu consegui. Ah, não consegui, não. Tá tenso, mano. Tá tenso. É difícil, velho. É difícil, velho. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Ih, João caiu. Tava na cara que eu ia cair. O internet é ouvido a combustão sua. Tá passando, internet, merda. Nossa, cara. Agora eu passo. Agora eu passo. Não tem ninguém aqui. Agora eu passo, né? Porra. Cidade de forra. O bolão amarga se bingou. Se bingou. Eu binguei dele duas vezes. Ah lá, cara. Vou ver o Paulo César. A notificação do Windows de novo. A notificação do Windows de novo aqui. Nossa. Caraca. Que... Nossa, mano. Ih, Paulo caiu da parra também. Mas tipo... Nossa, cara. Ô, João. Você não acredita que eu fiz aqui. Mano, mandei uma piruleta. Você não tem noção, cara. Não tem que pôr. Mandei uma piruleta aqui. Caiu em pé ainda. Certinho. Dei primeiro agora, já que o Paulo caiu. Né, Paulo? Caiu da corrida e deu... Né? Deu pra ligar, né? Abaixo do mundo do teu controle aí, rapaz. Tá tomando minha gravação. Ah, xola mais. Não. É, mano. Se a Dilma e oferecer essa internet pra Minas Gerais, como eu já havia falado na gravação, que não deu pra gravar por causa de bugou o bagulho, eles acham que a gente é mineiro só por causa que a gente mora na roça... Não, comer. Acho que falei errado. Só por causa que a gente é mineiro, eles acham que a gente mora na roça, comendo queijo o dia inteiro, assistindo o globo rural e vendo as vacas pastando na janela. Agora vai, agora vai. Ai, vai. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Chumpa o tal e os termos é primeiro. Bando de trouxa que explodindo aí seus bandos de trouxa Nossa, cara Ainda bem que esses dois trouxas aí não vão conseguir passar Porque eu terminei em primeiro A internet caiu agora também Chupa a sociedade Hashtag de mãe vem pra menos Caraca, mano Conseguiu passar aí, João? Ou você caiu da corrida totalmente? Não, eu tô fazendo a corrida Ah Eu passei da primeira volta depois que eu caí, né? Porque, né? Caraca, mano Foi da hora esse coitinho aqui, passei de primeira Esses bandos de trouxinha aí Eita, até deu ruim aqui Esses bandos de trouxa, eita caramba Fica explodindo aí Mas conseguimos em primeiro lugar, galera E é isso, esse foi o vídeo de hoje Com a todos que assistiram, dê seu like, se é um bonito Se inscreva no canal, se é inscrito E é isso, valeu e até o próximo vídeo Uh